Paula, Paulo pequena, pequeno, eu olharia para quem chama Paula, a história de Paulo da Bíblia, mas também este nome nos mostra a necessidade de alguém que teve que se manter pequeno no clã, ou uma criança, ou também representa e porta as dores de um antepassado que tenha sofrido muito, que tenha chorado muito dentro do sistema familiar, que tenha sentido uma sensação de exclusão, ou que tenha vivido também rupturas. Paula, Paulo poderá viver na sua trajetória de vida estas rupturas, sofrer por isto. Então, dentro de um conflito, muitas vezes, de desvalorização ou de vínculo com esse sofrimento, para Paulo e Paula, a amizade será de suma importância. Ela valorizará esses relacionamentos, esses elos afetivos. Para que você tenha, então, muita força na sua caminhada de viver, olhe para essas dores, ressignifique aquilo que não foi vivido, o luto talvez mal elaborado, para que você também consiga fluir na vida. A necessidade de ser pequeno na genealogia, a pergunta é, por que que não posso ser grande? Por que não posso aparecer? Por que eu preciso ser pequena? Paulo e Paula significa o pequeno. Também temos na história, quando nós estudamos o transgeracional, pessoas que talvez, por conta de perseguições, por conta de necessidade de se esconderem, ou de passarem por determinados buracos para se esconderem, eu mesma atendi já pessoas que eram refugiados de guerra, e que só sobreviveram porque eram pequenos. Também em momentos de escassez, o pequeno ocupa menos espaço, come menos. Quem foi, então, o pequeno na sua genealogia que você está vinculado? Paulo e Paula. Torne-se grande, apoderando-se dessas memórias, ressignificando por você e por eles. Até mais.